Bom, pessoal, vamos lá. No episódio de hoje a gente recebeu essa pergunta de se é hora de investir no S&P 500, se é hora de comprar ações da NVIDIA. Bom, essa é uma pergunta muito recorrente aqui na corretora nos últimos dias, nos últimos meses, particularmente porque o S&P vem subindo bastante, a NVIDIA vem batendo cada vez recordes novos de valorização. Então, realmente, essa pergunta tem chegado bastante para a gente. A gente tem uma visão positiva com investimentos exteriores, isso não é de hoje, não é agora desse ano, a gente já tem essa visão positiva há algum tempo, isso está no nosso relatório de Asset Allocation, se você não conhece esse relatório, vale a pena dar uma olhada no nosso site, em primeiro lugar. Segundo lugar, por que eu gosto de falar de investimentos exteriores, eu já falei isso algumas vezes aqui nesse programa, porque eu acho que é uma forma boa de diversificar investimentos, os investimentos exteriores são pouco relacionados com os investimentos aqui no Brasil, no Brasil, então, por exemplo, esse ano 2024 não está sendo muito bom para os investimentos no Brasil, não está sendo bom para a Bolsa, para os fundos imobiliários, até para a renda fixa, mas nos investimentos exteriores tem sido bom. Então, quando você tem essa diversificação, você coloca um ativo na sua carteira que tem baixa, correlação até negativa com aquilo que está acontecendo no Brasil, que ajuda a balancear um pouco melhor o portfólio. E agora a pergunta é se é o momento exato de investir no exterior, se investir em S&P e comprar a NVIDIA, é uma questão muito mais difícil, o que eu acho é que o mercado americano já está um pouco caro, principalmente o mercado de ações, a Bolsa americana aqui tinha ficado mais ou menos barata, voltado para a média ali em termos de valuation, quando os juros começaram a subir em 2022, 2023, agora já está de novo um pouco mais caro, inclusive a NVIDIA também já é uma ação razoavelmente cara nesses patamares. Então, eu acho que é um pouco mais difícil você pensar no curtíssimo prazo quando você está investindo no exterior, então eu não recomendaria isso. O que eu acho que faz sentido nesse momento, para quem já tem investimentos no exterior, eventualmente aumentar um pouco a posição, mas olhar nomes que você pode estar investido nos próximos 2, 3 anos e não exatamente nos próximos 2, 3 meses. Então, isso é uma tarefa que cada um tem que pensar exatamente se ele quer continuar investido nesses nomes por mais algum tempo. A gente aqui, por exemplo, ao invés de NVIDIA, que subiu muito, é um nome na moda, mas enfim, que já está um pouco mais caro. A gente gosta de outros nomes que têm um valuation um pouco mais atrativo, mas também que estão em um negócio que vem crescendo bastante, como Apple, Google, entre outros nomes, em primeiro lugar. Segundo, também que eu acho que vale a pena dar uma olhada para quem está pensando em investir no exterior, que ainda não tem, principalmente, também a própria renda fixa, né? Por mais que já se tenha uma expectativa bem clara de que os Estados Unidos vão começar a reduzir os juros nos próximos meses, as taxas de juros de mercado nos Estados Unidos ainda estão bastante altas. Ou seja, é uma oportunidade quase que histórica, olhando o que aconteceu nos últimos 20 anos, de se investir em renda fixa americana, recebendo entre uns 5% a 6% ao ano em dólar. O que, como eu falei, para os padrões históricos dos Estados Unidos, é uma taxa bastante alta. Então, mais do que pensar, a minha dica é essa, eu gosto de dizer sim, a gente ainda tem uma visão positiva com investimentos no exterior, em primeiro lugar, mas eu acho que a pessoa que está querendo investir tem que pensar não nos próximos 2, 3 meses, mas sim nos próximos 2, 3 anos, principalmente considerar quanto que ela já tem investido no exterior, nesse momento, nos portfólios dela. Bom, então era esse o conteúdo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar para a gente, a gente adoraria receber e, obviamente, contemplar essas dúvidas, essas questões nos próximos programas. E se você tem alguma dúvida,